Vamos falar de ProBall, já tive tempo para processar as escolhas dos jogadores, estou aqui com a lista aberta, vamos começar, quarterbacks da NFC, Aaron Rodgers, Tom Brady e Kyler Murray, é isso mesmo, não tenho o que criticar, são esses três caras mesmo que estão jogando em melhor nível na NFC. Eu vou parar mais quando tiver alguma posição ali que eu tenha realmente algum nome e quando eu achar que faltou alguém, eu vou colocar quem deveria tirar também, porque é muito fácil falar, não, tem que entrar todo mundo, mas tem lugares limitados aí na lista do ProBall. Running back, por exemplo, Dalvin Cook, James Conner, Alvin Camara, faltou o Cordarel Pedersen, 1091 jadas totais, 10 touchdowns e ele é basicamente um running back, mas ele é um cara que atua muito como recebedor e é um problema histórico do ProBall, não valorizar os running backs que recebem muitos passes. Eu colocaria aqui o Cordarel Pedersen no lugar do Alvin Camara, que é um jogador fantástico, nada contra o Alvin Camara, mas ele se lesionou esse ano e tal, o ataque do Saints teve problemas, então eu tiraria o Alvin Camara e colocaria o Cordarel Pedersen. Um wide receiver é isso, Cooper Cup, Davante Adams, Justin Jefferson, Dibble Samuel, os quatro tendo anos fenomenais. Tyrande, George Kittle e Kyle Pitts, também, assim, quem queira defender aqui o Dallas Goddard ao invés do Kyle Pitts eu acho justo, mas não tem problema quanto a isso não. Vamos passar agora para Offensive Tackle, é isso mesmo, né, Trent Williams, um ano fantástico, um dos melhores left tackles aí, uma das melhores temporadas de um left tackle que eu já vi. Justin Worf também jogando muito bem, Tyron Smith perdeu alguns jogos, acho que por isso que ele não é titular, né, asterisco, são jogadores titulares, mas também excepcional. Guardes também, acho que não tem nada de, nada errado aqui, é isso mesmo. Center, também, Jason Kelsey fazendo um ótimo ano, Ryan Jansen também, um dos melhores centers da NFL, nada contra essas escolhas. Fullback, tudo certo, Kyle Wilczek é um cara bem versátil. Vamos passar para a defesa, defesa, vamos começar ali. A defesa tem um problema, né, no Pro Bowl, né, que ela não separa em Ed Rusher, jogador de interior de linha defensiva. Ela ainda vai com o defensive end, jogador de interior de linha defensiva, né, que é tackles e nose-tackles e High Linebacker, Outside Linebacker, então fica meio bagunçado mesmo, né. E, assim, o que me chamou, assim, tá meio bagunçado mesmo, mas defesa vem de Nick Bousa, Brian Burns, Cameron Jordan, ok. E interior de linha defensiva era um Donald, o Jonathan Allen, Kenny Clark, ok. É, Outside Linebacker, ok. Chandler Jones e Robert Quinn, Shaquille Barrett, pra mim. Chandler Jones, eu nem acho que ele tá tendo um ano muito... Assim, ele teve cinco secs no jogo só, né, ele tem dez secs no ano, mas teria que, assim, com esse formato não tem muito jeito, né. Ele deveria adotar o formato com um Ed Rusher, que aí daria pra dar uma analisada melhor e também aí a gente vai entrar numa questão muito filosófica. Não vamos perder tanto tempo nisso aqui, não. Inside Linebacker eu tenho um grande problema. Bob Wagner, um dos melhores left tackles aí da história recente da NFL, mas o Devontra Gamble do Green Bay Packers fez um ano melhor que ele até agora e seria a minha escolha. E o Micah Parsons, ele não é bem um Inside Linebacker, né, ele joga ali também de Outside Linebacker, joga ali de Ed Rusher e a maioria dos snaps dele é como Linebacker, então eu entendo ele entrar aqui. Mas é mais uma coisa que, é, não sei quanto que deveria ser, essa divisão aqui por posições tá bem estranha. Vamos passar pra Cornerbacks, que eu também tenho um grande problema. Trevão Diggs ok, Johnny Ramsey ok, Trevão Diggs cede muitas jardas, mas é um cara que compensa com as interceptações, Johnny Ramsey fantástico. Aqui, eu provavelmente tiraria o Marshall Lattimore do Saints e colocaria o AJ Terrell do Atlanta Falcons e é um cara que tá tendo um ano de Shutdown Corner, né, no Atlanta Falcons. Ele tem 52 vezes a bola foi na direção dele, só 23 terminaram em recepção pra 150 jardas, só 6,5 jardas por recepção. Ele tá tendo um ano de Shutdown Corner. Ele, no mundo perfeito, acho que ele brigaria pra ser o Pro, mas ele, eu colocaria ele na frente do Marshall Lattimore, eu colocaria ele na frente do Daryl Slay também. E é discutível se ele não tá tendo um ano melhor que o Jalen Ramsey e com o Trevão Diggs, né, mas são duas superestrelas jogando, assim, Jalen Ramsey é uma superestrela, Trevão Diggs com um ano fantástico interceptando a bola. Mas é isso, free safety com Andre Diggs do Seattle Seahawks, strong safety, o Buda Baker e o Harrison Smith também não tem muito problema. Special Teams queria o Cairo, infelizmente não foi possível, mas quem sabe aqui, se você tiver alguma opinião forte sobre o Special Teams, por favor, me mande lá no Twitter ou por e-mail ou por WhatsApp. Vamos passar pra AFC agora, abrindo aqui, tirando o som da, não, já tá sem som a guia, vamos lá. Esse UFC eu tenho alguns problemas aqui já no começo, quarterback, eu iria de, eu acho que o Joe Burrow tinha que entrar, né, os números dele não são fantásticos, eu entendo o Justin Herbert como titular, ele merece, até porque é uma conferência que tem vários quarterback jogando abaixo, né, eu colocaria o Joe Burrow ou no lugar do Patrick Mahomes ou no lugar do Lamar Jackson, provavelmente no lugar do Mahomes, mas assim, o Mahomes ele tá subindo e o Lamar Jackson tá descendo, porque ele teve um começo muito forte o Lamar, né, o Lamar pensou muito bem, mas o último mês e meio dele foi bem complicado, mas eu acho que o Joe Burrow tinha que entrar. Running backs, falta o que eu falei sobre o running back que recebe muito passe, ser prejudicado nesse tipo de eleição, né, tomara que se tivesse aqui, é... O Alcinekler merecia entrar, né, e eu colocaria o Alcinekler no lugar do Nick Chubb, o Nick Chubb perdeu alguns jogos por lesão, muito produtivo correndo com a bola, mas o Alcinekler tem 1.200 jardas totais e 17 tantidãos totais, e é uma coisa que, assim, a gente pune o Alcinekler porque ele, as jardas dele, muitas vêm por recepção, né, e isso tem um valor enorme. Então eu colocaria o Alcinekler no lugar do Nick Chubb, porque eu acho o Nick Chubb fantástico, dois melhores running backs ali, junto com o Derek Henry e tal, mas ele perdeu jogos por lesão, né, por Covid e tal, então acho que isso deveria ser levado em consideração. Pode Receiver, ok, Tarek Hill, Jamaché, Stephon Dix e Ickina Allen, Tyrande ok também, Mark Andrews e Travis Kelce, achei legal o Mark Andrews ser eleito o titular, né, porque até os números do Travis Kelce eu acho que são melhores, mas o... A temporada em geral do Mark Andrews eu acho que é o melhor. Offensive tackle, problemas, é, Dion Doxens é um bom tackle, mas o Colton Miller dos Raiders vem tendo um ano bem melhor, o Colton Miller ele sofre um pouco de preconceito porque ele teve uma temporada de calor muito ruim com os Raiders, mas melhorou muito e vem fazendo um ano muito bom, né, então eu acho que ele merecia ali a escolha. Guardia ok, Quinton Nelson dos Colts, Joel Bittonio dos Browns, Wyatt Teller dos Browns, dos excelentes guardes, sem ter problema. É, nada contra o Corey Leasley e o Ryan Kelly, mas o Creed Humphrey e o Calouro do Kansas City Chiefs vem tendo um ano bem melhor e o Pro Football Focus vem elogiando muito ele, eu colocaria o Creed Humphrey dos Chiefs no lugar aí do... Qualquer um dos dois, eu provavelmente tiraria o Ryan Kelly, mas qualquer um dos dois ali ele poderia entrar. Fulback e Patrick Ricciardi é um dos Fulbacks aí mais famosos, né, então é justo ele entrar. Vamos passar pra defesa aqui, Miles Garrett, é, volta aquele problema do front seven, Miles Garrett e Max Crosby, ok. Eu talvez colocaria o Trey Hendrickson como titular ao invés do Max Crosby, mas escolhas fantásticas, Miles Garrett candidadíssima à Defensive Play of the Year, Max Crosby jogando muito bem, Trey Hendrickson jogando muito bem. É, jogador de interior, de linha defensiva também. É, o DeForest Buckner eu não sei se tá tendo o melhor ano dele, mas tá jogando muito bem, tá jogando muito bem e é um nome reconhecível porque ele foi trocado do 49ers com os Colts e tal, então também não tem problema. Eu provavelmente colocaria o Ken Hayward como titular ao invés do DeForest Buckner, mas também não é nenhum absurdo não. Então, outside linebacker aqui, T.J. Watt, Joey Bosa, é, volta aquela discussão, né, o Joey Bosa, por que ele tá como outside linebacker e não como defensive end, né, pra encaixar os outros, então não faz sentido. T.J. Watt, Joey Bosa, Matt, o Matt Judon ele até faz algumas outras coisas, né, mas T.J. Watt, Joey Bosa, Miles Garrett e Max Crosby jogam a mesma posição, né, e aí você separa, então fica até difícil avaliar. Inside linebacker, é, eu tenho um problema, Darius Leonard, tribunal fantástico, merece o titular, mas o Denzel Perriman é um cara que, ele tem um número alto de tecos, né, isso chama atenção, mas isso não necessariamente é um bom desempenho. Eu colocaria o Jeremiah, eu uso o Coromo, o calouro dos Browns, que assim, pra mim é o melhor calouro não chamado, é, não chamado Micah Parsons e dá pra discutir ele e o Patrick Surtain. Ele perdeu alguns jogos, eu acho que isso prejudicou ele, ele deixou de jogar alguns jogos, mas eu colocaria o Jeremiah, eu uso o Coromo, ao invés do Denzel Perriman. Cornerbacks, é, eu colocaria o Casey Hayward ao invés do Kenny Moore, né, o Kenny Moore, número de interceptações e ele é o melhor corner dos Colts, mas eu acho que o Casey Hayward tá tendo um ano melhor que ele e, e merecia mais. Mas o Denzel Ward perdeu alguns jogos por lesão, então, talvez poderia ser o Casey Hayward no lugar do Denzel Ward, mas assim, eternamente subestimado o Denzel Ward. Vamos passar aqui pra safety, Kevin Byer, de Ano Fantástico, com os Titans, strong safety, Derion James e Tyrell Matthew. Essa diferença também de strong safety e free safety também já não é tão grande quanto já foi, então não sei o quanto que... Assim, mas Derion James tá no ano fantástico, não tá saudável, né, que é algo não muito comum pra ele. Mas long snapper, Luke Rhodes, do Indianapolis Colts, C.J. Cole Panther, Justin Tucker, Keek, Devin Duvernay, do retornador, special teamer Matthew Slater, que é... Assim, as pessoas voltam no automático, ele é um dos melhores jogadores special teams da história da NFL. Mas é isso, essas foram as escolhas do Pro Bowl.